Vinha todos, até ele, também me jogava cruzando a dançada Gente, então Isso é meio desfaz E as músicas, hey, hey Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir E quando vier, tu irás partir, tu irás partir Tu irás para longe, tu irás embora, eu ficarei sósido A tua procura, na areia da praia, sem ter o caminho A minha dação, o mar, o mar e o meu amor E eu estou demonstrada, a mostrar o som brilhar A brilhar os meus lábios, também os canseios de cor E na praia ficamos sozinhos, a olhar o mar Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir E quando vier, tu irás partir, tu irás partir Tu irás para longe, tu irás embora, eu ficarei sósido A tua procura, na areia da praia, sem ter o caminho E se a chuva vier, terei duas cartas para ler E se a noite chegar, terei o teu gosto do mar Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir E quando vier, tu irás partir, tu irás partir Tu irás partir, tu irás partir, tu irás ir embora, eu ficarei sósido A tua procura, na areia da praia, sem ter o caminho Tu és como a concha, na areia da praia, fica de semana saia Tu és como a concha, na areia da praia, tem o teu lugar vazio Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir E quando vier, tu irás partir, tu irás partir Tu irás partir, tu irás partir, tu irás partir, tu irás partir A tua procura, na areia da praia, sem ter o caminho Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir E quando vier, tu irás partir, tu irás partir Tu irás partir, tu irás partir Tu irás para hoje, tu irás ir embora, eu ficarei sósido A tua procura, na areia da praia, sem ter o caminho Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir